MÚSICA MÚSICA Posicionar o trio vai começar Lindo demais Pessoal tá no futebol Vem pra cá, ó Faz essa imagem aqui, linda Prefeito Rochó, Humberto, Rui, Jerônimo, Otto Querem você do lado ali, ó Não é isso? Vou posicionar o carro agora da nossa majoritária Eu vou fazer aquela puxada Pra não fazer um esquema e você vai me ajudar daí Tá certo? Pronto Tá na posição Olê, 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 olá Olê, 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 olá Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Faz o L Cari, cari Olê, 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 ol Música 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 Nós nos encontramos para agradecer esse período de pré-campanha e de campanha que cada um correu às roças, às ruas, às redes sociais para fazer um acordo para o dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro não é apenas uma eleição onde escolheremos um presidente, um senador, um governador e os nossos deputados. É mais que isso. Nós vamos escolher que Brasil nós queremos. Para nós, para os nossos filhos, para a juventude, para as pessoas idosas, é isso que nós queremos. Música 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 Música